Conforme prometemos, vamos apresentar a segunda matéria do nosso amigo jornalista Tarsísio Dias, do Mecânico Online, falando sobre amortecedor. Amortecedor é fundamental para a segurança, conforto e estabilidade do veículo. Veja a matéria do Tarsísio Dias. Fala pessoal, tudo bem? Semana passada falamos sobre a suspensão do seu veículo. Hoje vamos falar sobre a importância dos amortecedores, o item fundamental para manter o conforto, a estabilidade e a segurança do seu veículo. A história do automóvel mostra bem sua importância. Antes o automóvel era muito estável e os motoristas perdiam facilmente o controle em curvas. A Monry foi a primeira empresa a pensar na solução desses problemas e criou, quase 100 anos atrás, o Eliminador de Vibrações. Uma grande invenção que foi evoluindo constantemente até os dias atuais. Olha, o amortecedor é instalado entre o chassi e a roda e possui três funções básicas distintas. Manter o contato dos pneus com o solo, controlar os movimentos de abertura e fechamento das molas e proporcionar conforto, estabilidade e segurança ao veículo. Falando em mecânico online, temos amortecedores hidráulicos, mais convencionais e construção simplificada, construídos com óleo e ar, mas que quando estão trabalhando, se misturam e temos a formação de bolhas, que resultam numa maior temperatura de funcionamento do amortecedor, reduzindo assim sua vida útil. Já os amortecedores pressurizados, semelhantes aos hidráulicos, têm a importante diferença construtiva de ter o ar substituído internamente pelo gás nitrogênio, um gás inerte e a baixa pressão, que evita a formação de bolhas no óleo, proporcionando rodagem confortável e elevado nível de controle e estabilidade. Olha, a Monry só oferece amortecedores pressurizados no mercado. Qual é a vantagem? Mais tempo de vida útil e mais estabilidade ao veículo. É importante estar atento aos sinais de desgaste que o veículo pode apresentar, como vazamento de óleo, barulhos na suspensão, redução do contato do pneu com o solo, derrapagem em curvas e balanço excessivo após arrancadas e freadas. Entre os principais sintomas do mau funcionamento do amortecedor, está a perda de ação que pode levar à falta de estabilidade e balanço excessivo da carroceria, batidas secas e desgaste dos pneus que podem ocorrer de modo mais rápido. A Monry recomenda que a verificação dos amortecedores aconteça a cada 10 mil quilômetros ou conforme o prazo definido pela fabricante do veículo. Agora, se você faz uso extremo do seu veículo, avalie com o mecânico a necessidade de revisar com mais frequência, além da recomendada. Falhas nos componentes da suspensão podem afetar os amortecedores, como folgas nas buchas, desgaste nos coxins, molas cortadas ou com carga reduzida. Analisando o automóvel como um todo, podemos afirmar, sem dúvida alguma, que o amortecedor é o item principal na segurança, condução e estabilidade do veículo. Com isso, dobre o cuidado na manutenção preventiva ou até mesmo corretiva. Contar com um amortecedor confiável é fundamental, sendo que essa peça é conhecida como um dos itens do triângulo da segurança, junto com o freio e o pneu. Tema do nosso vídeo na próxima semana. Eu vou aproveitar para agradecer a você que acompanha nossos vídeos, que compartilha em suas redes sociais, aqui no canal de vídeos do portal Mecânico Online, o canal autoespecialista. Tema do nosso vídeo na próxima semana. 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 Obrigado.